Olá pessoal do YouTube, esse é o canal Anigma do Oriente, eu sou o Igor e hoje o nosso tema é Vamos ver se essa pessoa está pensando em você e o que ela vai fazer depois da quarentena, tá? Depois que acabar esse período aí, o que ela vai fazer? Pensamento dela e o que ela vai fazer depois que acabar tudo isso aí? Vamos ver a ação dela. Mentaliza a pessoa. Vou fazer três montinhos aqui e vamos ver o pensamento dessa pessoa, se ela está pensando em você e o que ela vai fazer depois que passar tudo isso. O que ela vai fazer depois quando tudo isso passar? Pensamento da pessoa por você e o que ela vai fazer depois que tudo isso acabar? Lembrando você, que é uma tiragem com muitas energias, se não bater para você, com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386. Eu sou o Igor, esse é o canal Anigma do Oriente. E sempre no Instagram, diariamente, tem live às 16 horas. Compartilhe o nosso canal, segue a nossa página. E é isso aí, gente. E dê o seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante. Vamos ver? Opção 1, opção 2, opção 3. Mentaliza a pessoa, por favor, e faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 1, se essa pessoa pensou em você hoje, vamos ver se essa pessoa está pensando em você. E o que ela vai fazer depois do isolamento, gente? Depois que passar esse tempo, essas coisas aí que estão acontecendo aí, o que ela vai fazer? Bom, para quem escolheu a opção número 1, gente, vamos lá? Bom, se essa pessoa está pensando em você, se essa pessoa pensa demais em você, ela pensa em te dar notícia, ela pensa em te mandar mensagem, tá bom? Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem tendência a ser influenciada. O pensamento dela faz ela ter vários fantasmas na mente dela. Pensando que você pode estar com alguém, que você pode estar mentindo, que você pode estar... Essa pessoa, ela pensa sempre em você no lado racional. Está muito racional o pensamento dela. Provavelmente vocês podem ter brigado, pode ter havido algum tipo de fofoca, entendeu? Alguma coisa crítica que aconteceu aí com vocês aí que deixa ela pensando assim, tá? O pensamento dela hoje por vocês, ela está muito fria com você. Ela está buscando um novo sentido, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito, muito verdadeira, tá? E no momento, a verdade está vindo à luz. Ela está pensando com mais clareza em relação a você, tá? Está bem fria, não vou enganar você, não. Essa pessoa, ela está fugindo do envolvimento com você, por quê? Porque ela está num período de... Ela está num período de não saber o que fazer, tá? Provavelmente aqui vocês brigaram, gente. A verdade toda é essa. Ela está se sentindo sozinha e está com algum medo, tá bom? Aqui, o pensamento dela é de dar um tempo, de ficar se recuperando e analisar toda a situação. E o que ela vai fazer depois que tudo isso passar? Essa época que a gente está vivendo aí de pandemia, essas coisas aí. Aí sim, ela vai vir para poder dar um início nessa relação. Ela vai passar por essa transformação, por esse lado racional dela. Vai ver o que está errado, o que está certo. E ela vai vir com a intenção de dar um início na relação de vocês, tá? Vai ser bom esse tempo para ela poder entender o que está acontecendo, se conhecer melhor e com isso ela poder fazer a coisa certa. Aí ela vai se movimentar na sua direção. Eu vejo sucesso, eu vejo uma evolução, eu vejo uma mudança muito positiva, tá? Na relação de vocês, depois que essas coisas todas passarem, tá bom? Essa pessoa, ela vai vir porque ela vai ter muito medo de te perder. Então ela vai lutar por você. E ela precisa muito da sua ajuda, entendeu? Até porque ela se sente sozinha longe de você, tá bom? Isso foi para quem escolheu a opção número 1. Parabéns para quem escolheu a opção número 1. A opção número 2 agora, gente. Lembrando, se não bater com você a situação, faça uma consulta particular. Pensamento dessa pessoa e o que ela vai fazer depois que passar tudo isso, gente. Mentaliza a pessoa aí e vamos divendar essa pessoa. Lembrando a vocês, se quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386, tá bom? Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela age com muita cautela, ela não se joga em nenhuma situação, ela pensa duas vezes, é uma pessoa muito sábia, tá? É uma pessoa que antes de agir, ela vai pensar muito, muito. Pode acreditar nisso. Essa pessoa, ela é uma pessoa, como eu posso te falar, ela tem medo no momento, tá? Ela fica, ela tem, ela bota ilusão na mente dela. Quando ela pensa em você, ela pensa com muito excesso. Ela pensa com muito apego, com muito desejo, com muita ambição, com muito desejo sexual. É uma coisa muito obsessiva. E isso deixa ela com medo, tá? Ela até pensa que você pode estar fazendo alguma coisa oculta, manipulando algum tipo de energia para deixar ela assim, porque ela está assustada, tá? Esse é o pensamento dela, gente. E depois de toda essa situação, quando tudo isso passar, essa confusão toda que está ocorrendo aí, ela provavelmente, ela vai ter, ela vai estar mais decidida, vai estar com mais coragem e determinação, tá? Para se jogar numa relação com você. Aí ela vai planejar uma forma de ficar com você. Porque toda essa ilusão vai passar e ela vai conseguir equilibrar as coisas. Aí sim, ela vai planejar uma situação com você. Por que isso? Porque tem sentimentos, entendeu? Tem sentimentos, a pessoa gosta de você, ela vai fazer todo um planejamento. Aí ela vai entender que ela está no caminho certo. Por quê? Ela tem desejo, tem conquista. Ela vai ver com o sentimento que ela tem. Não tem nada a ver com macumba, com feitiçaria, com coisa oculta. E ela vai equilibrar o sentimento. Aí ela vai iniciar um novo ciclo com você, mas um ciclo mais tranquilo. Por quê? Hoje, ela acha que você manipula alguma energia para ela, entendeu, gente? Ela acha isso, por isso que ela está na dela, está bem parada, bem tranquila lá. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. E para quem escolheu a opção número 3? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. E o que ela vai fazer depois que tudo isso acabar? Veio até uma carta a mais aqui, uma carta extra, tá, gente? Então vamos aceitar. Qual o pensamento dessa pessoa hoje por você? Essa pessoa entende que você é uma conquista máxima, você é uma estabilidade total para a vida dela, é a pessoa para casar, é a pessoa que ela sempre sonhou ter na vida. O sentimento dela é muito bom, sem dúvida nenhuma, tá? Essa pessoa, ela pensa em se movimentar, ela acredita nos seus sentimentos, ela quer te dar valor, ela sabe que você é uma pessoa boa, verdadeira, uma pessoa que não vai desistir dela, tá? Então ela te vê muito positiva, ela quer dar um início nessa relação. Ela quer evoluir, ela quer uma estabilidade nessa relação, e ela vai se movimentar para isso. Pode acreditar, esse é o pensamento dela. E o que ela vai fazer depois, o que vai acontecer depois que tudo isso acabar, tá? Depois dessa pandemia aí, essa coisa aí. Bom, essa pessoa, depois que tudo isso acabar, ela vai entender, tá? Que ela está no caminho, um caminho de mudança, ela vai entender que ela pode parar de se sobrecarregar em determinadas situações. Ela vai encontrar o equilíbrio. Hoje ela carrega o mundo nas costas, mas ela vai encontrar o equilíbrio, tá? Ela vai entender que ela está no caminho certo, porque tem muita paixão, tem muito desejo. Ela vai entender que, que você realmente está na vida dela para um relacionamento sério, entendeu? Ela vai entender que você é uma pessoa que ela pode ser feliz, que ela pode confiar, não precisa ter dúvidas. Aí tudo que ela passou no passado, ela vai conseguir curar o coração dela. Por quê? O coração dela é um coração que sofreu muito. Por isso ela age com muita razão. Entendeu? Por isso que ela tem todo esse conflito, toda essa dificuldade de entender o que ela sente por você. Mas aqui eu vejo o equilíbrio chegando, eu vejo ela dando oportunidade para essa paixão e parando de carregar o mundo nas costas. Parabéns para quem escolheu a opção número 3, tá? Depois que isso tudo acabar, eu vejo um caminho muito bom para você com essa pessoa. acredite em você, tá bom? Compartilhe o nosso canal, seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado. Obrigado. Obrigado.